Mistura boa Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Desde criança, dos casar que já temei Mas entre delas todas, tem duas que apaixonei A capoeira, comandiga em perfeição Eu juntei por juiz disso, vacilou, peguei no chão Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Ainda lembro dessas artes raciais Ainda foi quase todas, só duas que esceis A capoeira, brincando a balança e pode cair E o juizinho finaliza com a chave e volto pra dormir Mistura boa, mistura retada Sou Jacobina, capujito na parada Mistura boa, mistura retada Pois Jacobina, capujito na parada Seres Humanos Degoí水 Sempre cheio de maldade, promovendo a miséria, da nossa sociedade Essa gente sofrida, essa assa guerreira, esse povo punido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar É preciso liberdade, mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Olha que o sangue é precioso, por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade Pra que eu e você, tivesse liberdade Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Este povo punido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Este povo punido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Olha que o sangue é precioso Olha que o sangue é precioso, por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade Pra que eu e você, tivesse liberdade Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Esse povo punido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra e todo canto, come em todo lugar É a água que nos falta, a violência reina É a água que nos falta, a violência reina É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor 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 Cheio de maldade, promovendo a miséria Da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Esse povo punido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra e todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reina É a água que nos falta, a violência reina É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não derrame sangue, na terra por favor Olha que o sangue é precioso, por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade Pra que eu e você, tivesse liberdade Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Essa gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido, da nação brasileira Estão matando nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, já está mais que na hora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Essa gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido, da nação brasileira Estão matando nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Olha que o sangue é precioso, por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade Pra que eu e você, tivesse liberdade Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Este povo fundido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência arreinar É a água que nos falta, a violência arreinar É preciso liberdade, mas não da boca pra fora Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Já está mais que na hora, de tudo isso acabar Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue, na terra por favor Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria, da nossa sociedade Esta gente sofrida, esta raça guerreira Este povo fundido, da nação brasileira Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência arreinar É a água que nos falta, a violência arreinar É a água que nos falta, a violência arreinar É a água que nos falta Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.